Um, dois, três, quatro, feijão no pato Tem uma doque feira E duas maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay, mano, mas eu só Você nem viu, break like boom Please viu, nenhum vídeo Você tem argumento Highlander, comédia, roubamos o teu Zeiss Sua bag da Louis Vuitton Também sua peita da Vila Highlander, comédia, também roubamos o teu Se eu te curralar no meu barraco, tu vai ficar louca Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha conta no Paypal Essa grana ainda vai grita nessa lama Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede, pofau Troquei de profissão, amor viriladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor viriladrão Porra até na transa, você no laguna Porra até na transa, você no laguna Agora ela não aguenta Viu a mensagem no Whats E quis arrumar problema Dó, ré, mi, pá O Henrique só lamenta Se você não quiser A Giovanna vê e senta Dó, ré, mi Yeah, yeah, yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha conta no Paypal Essa grana ainda vai grita nessa lama Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede Cê nem viu Break like boom Desviu Nem ouviu Troquei de profissão, amor viriladrão Artigo 157 Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Faz a maquininha que hoje eu passo Serecade Faz a maquininha que hoje eu passo Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem fudendo, vem, 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 vem O controle que ela tem da raba Maluca Vai ser gostosa assim Lem, cara Sacar, 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 sacar Sacar, sacar, sacar